Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ei, Zolemix, eu baixando lá quei, Thiago Alessandro, eu amo Ei, Sam, oi, peça Tudo no seu, sei, mas Tô, tá, yeah Thiago, disse que uma coisa, né Alessandro, eu amo Ó, oi, ó, oi, ó, oi, ó, oi, ó, oi, ó, oi, ó Se, mas Alessandro, eu amo 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 Zatou se ause ela, Salhton se lave já faces, Kava casó nevega verão. Alê se ae, Alê se ae, Alê se ae, Active ae, Amém. 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 O que é isso? 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 Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.